FUN, FUN, FUN FUN! FUN Jam Torv EM Toma! Mátenlo! Malpario! Conorrea! GOLORREA! Eu não quero sobreviventes! Este é o fim, meu filho! Estou fechando de ti, pendejo! Vámonos! Vámonos! Eles queriam um derrubado privado. Já basta, filho de puta! Vámonos! Essa é a gente! Rápido! Você sempre desempeño! Mijo de Incredible! Você que é mal parado! Eles fizeram o que disseram que deveria. Tentamente não estão indo tão tão fácil. Que se joda! Que se joda! Que se joda! Que se joda! Eu vou fazer pesas! Eu vou te matar! Vamos terminar isso! Você poderia chamar isso de obsessão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abertura Vamos lá. The dish was served, they were coming back even stronger than before. They singled one out. They were all bark and no bite. They seem to be... This would be just between them. They've been all talk. Not my horse! It was clear who had the staying power. It was clear who had the staying power. One of them got called out. Pride came before the fall. The wind was like a hurricane. Feathers were ruffled. It was cold. It was cold. It was cold. They were cold. The wind was cold. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL